Com a inauguração do Pato Branco Shopping prevista para esta quinta-feira, o Departamento Municipal de Trânsito Pato Branquense intensificam ações com foco principal em melhorar o acesso de veículos ao novo empreendimento. Nesta terça-feira, a Avenida Tupi já sofreu algumas alterações. Ao longo da semana, o Depatran está finalizando as pinturas, a sinalização vertical, horizontal no entorno do shopping, a fim de que sejam fixadas as placas de regulamentação, de advertência e também as sinalizações de estacionamento. Ou seja, o shopping será inaugurado e todas as sinalizações no tocante ao regramento do trânsito no entorno do shopping será estabelecido. Eu acredito que ainda hoje nós façamos a finalização desta sinalização. A rua Tocantins, muito movimentada em determinados horários do dia, deverá ser observada pelo Depatran para caso de alguma intervenção no local. Além disso, a sinalização em todo o percurso até o shopping deverá ser finalizada. A estimativa de fluxo é grande. Nós teremos aí um acompanhamento, faremos um acompanhamento do fluxo que deve convergir para o shopping. Então, na medida em que nós percebermos a necessidade de eventuais intervenções, elas serão feitas. Então, nós precisamos observar, verificar qual é a demanda necessária, qual é a demanda para o shopping. E ao verificar esta demanda, nós faremos as alterações necessárias. E aí E aí